Carro Vendez, agora aqui no bairro América, porque eu estou na Max Collington, na verdade, na Autos Seminovos. Quer trocar de carro? Quer fazer um grande negócio? Então vem para a mais nova loja da cidade, Autos Seminovos, que chegou com tudo, Jailson, bom dia. Bom dia, Fadinha, é isso aí, ano novo, você quer um carro novo na sua garagem? Vem para a Autos Seminovos. Vem para cá, porque aqui tem, tem uma grande variedade de ofertas incríveis. Olha só a primeira super oferta, este C3-C4 exclusivo, é um 2014, este é um motor que tem HP, câmbio automático, bancos em couro, GPS, é uma nave de R$ 50.900 por R$ 45.900, R$ 45.900 é R$ 5.000 de desconto, R$ 5.000 de desconto. Agora, olha só esta Space Fox, é uma 1.6 motor MI, ela é completaça, R$ 2007, também calçada de pneus, de R$ 25.900 por R$ 22.900, R$ 22.900 é R$ 3.000 de desconto. E o melhor, este veículo tem a cor do amor, isto mesmo, você vai ficar uma belezura no seu interior, pode ter certeza. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta, Renault Sandero Step Away, este é 1.6 é um 2014, vai com rodas de liga leve, está bem calçado de pneus, ele é completão, de R$ 35.900, só na Autos Seminovos, por R$ 33.900, R$ 33.900 é R$ 2.000 de desconto. E o desconto aqui é real, vem para a Autos Seminovos, manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Agora, para fechar as ofertas da Autos Seminovos, nós preparamos para você este Ford KSE, este é 1.0, ele é completão 2018, de R$ 44.900, por R$ 41.900 é R$ 3.000 de desconto. E além destas ofertas, Jailson, tem muito mais, muito mais aqui no pátio. É isso aí, Fabinho, temos várias marcas e modelos para o seu gosto, amigo cliente. Vem para a Autos Seminovos, aqui a gente faz o melhor negócio. Quer trocar de carro e está procurando as melhores ofertas? Então, vem para cá!